Quando eu vi bumbum tremendo, quando eu vi o negoção Tava enxada, tava raspada, eu enfiei logo o meu vulcadão Aê, só toca a plava, só toca a melhor! A TG Eduardo, tá grato! Eita, a metade dos baile, só mandelão Abre a porta, fórapera! Seu jato de ó valdurão, abre a porta, fórapera! Seu jato de ó valdurão, quem é? Eduardo Putão! Tu conhece a voz do cara! Tu conhece a voz do cara! Que te come? Que te come? Que te... Que te... Que te... Que te come? Mua tempão! Vumma! 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 Eita, a metralha dos baile, só mandelão Abre a porta, seu peranha do jato de baldurão Quem é? Eduardo Cutão Não conhece a voz do cara Que te come, 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 que te come Demontempão, não conhece a guerra do cara Demontempão, não conhece a guerra do cara Demontempão